Muito obrigado pela deferência, presidente. Meus cumprimentos à mesa, aos colegas aqui presentes, àqueles que nos visitam nas galerias e aos funcionários da casa e aos que nos assistem pela TV Assembleia. Essa questão da publicidade que o deputado Euclérides se referiu e o deputado da Vitória agora falou e falou bastante e parabéns, concordo plenamente e que eu tenho falado desde o primeiro ano de mandato também. O dinheiro gasto com publicidade, é claro que o governo tem que ter uma verba para publicidade, mas que seja utilizado para campanhas educativas, por exemplo, uma campanha em prol da vacinação, uma campanha de educação no trânsito, algo desse tipo. Essas campanhas publicitárias, quando são educativas, elas são muito importantes. Mas eu creio que aproximadamente 90% do dinheiro de publicidade é usado para proselitismo político. Ou seja, você faz uma propaganda fantasiosa sobre uma realidade que não existe. É só observar as últimas campanhas publicitárias que o governo colocou no ar. Aquela do caminhoneiro que todo mundo viu, uma que fala sobre a saúde, outra que fala da Secretaria de Transparência e que nada disso a população consegue ver. Porque muito obviamente, se isso estivesse sendo entregue à população, a população estaria vendo isso. Quer dizer, eu não preciso propagar algo que a população está vendo, está sentindo, está utilizando. E aí, você vai aos hospitais, é gente pelos corredores, os CRAS que existem aqui na Grande Vitória, e o CREN, tanto lá de Cariacica, de Vila Velha, são uma vergonha. As farmácias cidadãs de Vila Velha, de Vitória, da Serra, é um horror o que as pessoas passam, ou a humilhação que as pessoas passam para conseguir um remédio. Agora, o deputado da Vitória foi muito feliz na sua fala, são 117 milhões de reais gastos em cerca de dois anos. Agora, imagine, você que nos ouve, nos assiste aí em sua casa, imagine se o governo tivesse aplicado metade desse dinheiro para melhorar as farmácias cidadãs, por exemplo, que o governo tivesse aplicado metade desse dinheiro para melhorar o atendimento nos CRES da região metropolitana, ou mesmo dos hospitais, é muito dinheiro. E aí nós fazemos uma ligação com a questão do orçamento. A LDO já está aqui, daqui a pouco chega a LOA. E quando a gente faz emenda para tentar mitigar um pouco esse gasto excessivo, as emendas não são aceitas nem pela Comissão de Finanças, e quando a gente pede destaque, também são derrubadas aqui no plenário. Então, também esta casa perde a oportunidade de aprimorar o orçamento de tal forma que a gente possa corrigir esse tipo de absurdo. A gente perde a oportunidade, ou a maior oportunidade que os deputados têm de efetivamente influenciar em investimentos, é fazendo emendas à LDO e ao orçamento. E essa oportunidade, ela é perdida, infelizmente. No ano de 2016, por exemplo, eu fiz, por orçamento de 2016, eu fiz uma emenda de 17 milhões, retirando 17 milhões de publicidade e aplicando isso em educação. A emenda, obviamente, foi rejeitada pela Comissão de Finanças e depois rejeitada no plenário. Ano passado, a mesma coisa. Nós fizemos uma emenda retirando pelo menos 12 milhões da publicidade e levando para a educação. Novamente, foi rejeitada pela Comissão de Finanças e derrubada aqui no plenário. Ou seja, o gasto excessivo com publicidade salta aos olhos. E a publicidade feita salta aos olhos também, que é uma publicidade politiqueira, marqueteira, e não que esse dinheiro esteja efetivamente sendo utilizado em campanhas publicitárias que podiam, de alguma forma, contribuir com a sociedade. Muito obrigado, presidente.